Você me ajuda quando exagero no copo Tô até agora raciocinando a criatividade de vocês Tem uma matéria muito legal que a gente fez em uma festa fantasia Isso e muito mais você vai ver aqui na TV Maringá Sábado às 22h30 Antes de desistir, amor O quê? Festa Bande Cidade Oferecimento Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos O Solucionador A maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná E Cicred Fazer juntos para fazer a diferença Olá, tudo bem? Boa tarde pela TV Maringá Estamos começando mais um Bande Cidade Nesta quarta-feira, hoje dia 15 já O tempo passa Muita informação na sua TV a partir de agora E o que chama a atenção vem de Foz do Iguaçu Uma mãe levou o bebê no médico A criança passou mal Com poucos meses Foi diagnosticado óbito A criança morreu Quando a família estava chegando em casa Do IML a ligação Dizendo que a criança estava viva Esses e outros assuntos já já No Bande Cidade que está começando Vamos lá Estamos de volta Tem mais de lá de fora, Cigole? Para a gente dar uma olhada lá Vamos ver Maringá registrando 30 graus neste momento É só dar uma estiada A temperatura já começa a subir Já começa a ficar no bafo Mas segundo a previsão Já já eu falo para você como é que vai ser Quinta e sexta é chuva Sábado e domingo Ou seja, o fim de semana Vai ser legal Então pelo menos isso Olha lá Quinta e sexta-feira chuva E depois no sábado meio nublado E no domingo o sol escaldante Mas a temperatura não passa De 30 graus no domingo Vamos lá Muita informação Cadê o nosso número de WhatsApp Para você interagir conosco? Olha aí Para você achar a gente no Instagram Algumas dicas de como falar melhor lá Está bacana lá O pessoal está interagindo 926295 Mandou e chegou 926295 É o nosso número de WhatsApp Então vamos ao vivo Vamos começar a interagir Tem uma história curiosa Negócio de uma Kombi Parece que o cara roubou uma Kombi E aí a Kombi estava sem combustível Ele parou no posto Na maior cara de pau Abasteceu a Kombi Comeu uma coxinha E seguiu a viagem Não, não, não O cara é folgado Geralmente o cara rouba um veículo E sai disparada em fuga Não Esse está manso Como dizia antigamente Vamos ver essa história Que é curioso Repare que o ladrão já desce da Kombi Com a cabeça para baixo Caminha lentamente E mancando de uma das pernas Quando está no interior da conveniência Ele fica o tempo todo Olhando para os lados E aparenta estar nervoso Mas sempre mantendo A cabeça para baixo Um roubo inusitado Aconteceu aqui na cidade de Maringá Uma Kombi estava estacionada Na avenida Pintacilco O ladrão passou Percebeu que não tinha ninguém Aproveitou a oportunidade Entrou no veículo Deu partida E saiu Andou por algumas quadras E percebeu Que a Kombi Estaria com um combustível Lá embaixo O ponteiro marcando lá embaixo O que ele fez? Veio até um posto de combustíveis Localizado na avenida Bandacaru Ele parou exatamente aqui Nesta bomba Pediu para colocar 50 reais de gasolina Desceu Foi até a conveniência Pegou dois refrigerantes Duas coxinhas Porque ele estava acompanhado De uma mulher Que estava dentro da Kombi Mas ele não para por aí não Ele foi ousado Dentro da Kombi Havia um uniforme da empresa Ele colocou Para que ninguém desconfiasse Da sua atitude Ele vai além E ainda perguntou Para um dos frentistas Quanto ficaria para trocar O óleo de câmbio da Kombi Ele volta aqui Entra E sai normal A Kombi foi localizada Mas o ladrão Ainda está solta E eu pergunto para você também Será que ele Pediu CPF na nota? E nós viemos até a delegacia De polícia civil Aqui de Maringá E realmente A Kombi roubada Está aqui Mas vocês acham Que a ousadia Desse ladrão Parou por aí? Que nada Dá uma olhadinha O que ele fez A placa Da Kombi É AVD 8571 Ele tentou Adulterar Usando o que? Fita isolante O D Ele queria deixar Como o B Está aqui o pedacinho Da fita E aqui É um 1 A fita aqui Ele tentou deixar Como 7 Está vendo Só como vai A ousadia Desse ladrão Com imagens Do repórter Cinematográfico Tuia do Paraná Eduardo Leandro Para o Olho da Band E a pergunta Que eu faço Para você de casa Esse rapaz É o ladrão Ele é burro Ou ele é inteligente É isso que eu quero saber Esse dia No fim de semana Deu uma discussão Danada Com esse negócio Você acha Que ele é inteligente Ele foi inteligente Ele é inteligente Ou ele é burro O que você acha Nenê Que ele é o que? Ele é burro Logicamente Porque se ele for pego Ele vai cair no xilindró Vai ser preso E vai ficar dormindo Com vários homens Na mesma cela Isso é ser inteligente Não é burro Então tem umas coisas Que E eu sei que No boteco Por exemplo Nesse momento Está dividindo a opinião Falou Não Ele é inteligente Ele é inteligente Não Se fosse burro Entendeu Abre uma discussão Sem tamanho Agora falando Em posto De gasolina Você vai ver Daqui a pouco Atenção Os donos De postos De combustível Tem uma novidade Que já está sendo Implantada Em Sorocaba Que nós vamos Mostrar para você Não sabemos Se está no Brasil Inteiro O que é A ideia Disso aí Mas se Virar praga Se pegar Os postos De gasolina Vão ter que Rebolar Principalmente Aqui em Maringá Nós vamos Mostrar isso Daqui a pouquinho Pra você Deixa eu falar Pra você O Vale Sorte Essa semana Vai trazer Ainda mais Prêmios Que podem Mudar a sua vida Veja Já pensou Em começar O ano Com uma caminhonete Ou um lindo Carro zero Quilômetro Com a Para, 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 para Hora que acertar A situação Nós fazemos de novo Até o TP Deu uma travada Vamos lá Muita informação Pra você O povo está interagindo O povo quer falar Comigo aqui Está mandando mensagem O André E a Sidneia De Sarandi Boa noite Falou aqui Está bom também Um abraço Pra todo mundo Ligado na gente Deixa eu ver Hora que tiver pronto O Vale Sorte Me avisa Que daí nós já Vamos pra lá Correto Vamos pra reportagem Não dá pra reportagem Nem a reportagem Não dá 9-2-0-6-2-9-5 Mandou A mensagem Chega É instantâneo Aí ó Reportagem chegou Tá Nesse início de ano Você acha que a economia Está bacana Está andando Ou a economia Continua estagnada A nossa equipe De reportagem Foi até uma agência Uma concessionária Que revende Com o veículo Novo E seminovo É um bom termômetro Assim como a construção civil Também Tem um termômetro Mas veja como é que está a situação Nas concessionárias De um modo geral Vamos ver Dois mil e vinte A gente mal começou O Luiz já está de olho Neste carrão Que planeja comprar Há algum tempo Ele aproveitou Para fazer uma boa negociação Já que o ano passado Comprou o mesmo modelo Zero quilômetro Para a esposa Voltei para adquirir Um outro carro Acreditando que a economia Nossa está crescendo Então a gente fez Uma poupança Agora vai entrar Em negociação Para ver se a gente Consegue um preço melhor Com o gerente Aqui Se ele fizer um preço Bom Que eu acho Que é o momento Para que a gente Adquira esse carro Então Estou confiante Vamos tentar E ver se a gente Consegue fechar o negócio Normalmente O mês de janeiro Costuma ser fraco Em vendas Por causa das contas Para pagar no começo de ano Mas para esta concessionária Começou aquecido Trinta carros Sendo metade Zero quilômetro Já saíram daqui Assim Embrulhados Para presente E este ritmo Segue o embalo Do ano passado Quando o setor Cresceu Oito vírgula seis por cento Em vendas Em relação a dois mil e dezoito Foram dois milhões E setenta e nove mil Unidades comercializadas No país O ano de dois mil e dezenove Veio numa crescente Do mercado Do segmento E nós temos acompanhado Esse crescimento Inclusive A nossa loja Aqui na região Superou a média De crescimento De todo o mercado A gente chegou próximo A nove por cento De crescimento E a gente percebe Que o fluxo aumentou Os clientes estão buscando Mesmo A compra do carro Zero quilômetro E também do semi novo Houve um aumento Nos dois segmentos Em dois mil e dezenove Foi mesmo Um ano De otimismo Para o consumidor Que teve mais confiança Na economia Muitas pessoas Conseguiram realizar Aquele sonho De adquirir O veículo zero quilômetro Exemplo da Maria de Fátima Que em dois mil e dezenove Comprou o carro Que sonhava Há algum tempo Como eu queria muito Um carro zero E eu tinha oportunidade De tirar pelo PCD Que é um desconto Que a gente ganha Do governo Que por eu ter Um problema de coluna Então me deu Esse direito De ter esse desconto E a isenção do IPVA Então porque Eu poderia Adquirir um carro zero Mas o IPVA E me Também Judiar bastante Mas aí Com esse desconto E mais a isenção do IPVA Então ficou mais fácil De eu realizar esse sonho Para esta concessionária 2019 Também foi o ano Em que a montadora Acelerou Cresceu mais de 20% No mercado E no segmento de vendas Para nós A gente sai um pouco Da curva Do restante do mercado Onde a gente tem Um desempenho Excepcional Graças a Deus A partir do momento Que você tem mais crédito Disponível no mercado As pessoas vão às compras A partir do momento Que você tem Uma situação econômica Uma situação política Mais estável no Brasil As pessoas ficam mais confiantes E elas vão às compras A Anfávia Que representa o setor Ainda apontou Que a produção de carros Comerciais leves Caminhões E ônibus no Brasil No ano passado Aumentou em 2,3% Apenas em dezembro Os licenciamentos Subiram 8,4% Em relação a novembro Houve uma credibilidade econômica Principalmente Em definições do governo Falamos de reforma da Previdência Também a lei de liberdade econômica Que deu mais confiança Ao brasileiro Para comprar veículos nacionais E aí nós temos também Uma indústria também competitiva Falando de qualidade Conforto Segurança Que os veículos nacionais Hoje já oferecem Este ano A indústria automobilística Pretende repetir O bom desempenho E prevê crescimento Ainda maior Nas vendas de automóveis De 9,4% Há uma projeção Nós temos uma ascensão Na economia Nós passamos por uns Cinco anos aí De crise Aguda inclusive E já hoje Já uma oxigenação Hoje podemos respirar E acreditar aí No 2020 Cada vez melhor ainda Pois é Nós temos que comemorar E acreditar Eu tenho conversado Com alguns empresários aí Como cinco anos de crise É muito tempo O que acontece? Às vezes o empresário Não confia Nesses dados Nesses números Que estão sendo expostos Pela imprensa nacional Falar Mas será que é verdade? Será que é? Será que não é? Nós temos que acreditar Um pouquinho, né? Porque senão Como é que nós vamos fazer? Tem tudo isso aí Vamos lá Manda sua mensagem de texto Falando em veículo Novo Seminovo O Márcio Lá da Peugeot Mandou um alô aqui Mandou um convitinho Valeu, Marcião Um abraço Meu amigo de muitos anos E a gente vai estar aí Pode ter certeza Tá bom? Vamos lá para a sequência Atenção Esta semana O Vale Sorte Vai trazer ainda mais prêmios Que podem mudar a sua vida São 14 prêmios Por apenas 10 reais Tem muito dinheiro Carro, caminhonete E 10 motos Veja Já pensou em começar o ano Com uma caminhonete Ou um lindo carro Zero quilômetro Com apenas 10 reais O Vale Sorte Continua 2020 Com tudo Pra você ter a chance De realizar os seus sonhos Domingo que vem Tem Um, dois Três prêmios De 10 mil reais Dez motos Honda Fan No Giro da Sorte E no Super Prêmio Especial Fiat Toro Mais um novo HB20 Realize seus sonhos Com apenas 10 reais E contribua Com a Santa Casa É muito prêmio, hein? Três prêmios De 10 mil Uma Fiat Toro Mais um novo HB20 No quarto prêmio E 10 motos No Giro da Sorte Não deixe pra última hora E compre já o seu No ponto de venda Mais próximo No site Ou no aplicativo Vale Sorte Porque você merece Essa sorte Tá bom? Vamos lá Manda sua mensagem De texto pra mim Eu tô ao vivo O povo tá falando aqui Deixa eu ver O Rafael Tá bom, Rafael Tá mandando um alô aqui O Rafael do Marketing Lá da Uningar Um abraço, meu querido Deixa eu ver aqui Economia pra normalizar Mais dois anos O Sena de Sarandi Se os americanos E chineses Deixarem Tem esse detalhe Atenção Uma novidade Que saiu agora Agora há pouco Saiu uma decisão Do Supremo Tribunal Federal Suspendendo por 180 dias Aquela figura Do juiz de garantia Lembra que muito Se falou aí O Senado E o Congresso Aprovaram O tal do juiz De garantia Aí o Dias Toffoli Falou Não, não, não Por 180 dias Tá suspenso isso aí A nova lei Entraria em vigor Agora dia 23 O que que é esse negócio De juiz de garantia Você sabe o que que é ou não Juiz de garantia É o seguinte Um juiz vai montar o processo E um outro juiz Entra em cena Somente pra dar sentença Inventaram isso daí Aí o Sérgio Moro Falou assim Não, existe a possibilidade É melhor Voltar na lei aí Ué, não tem juiz Nem pra atender o normal Agora vão dobrar A quantidade de juízes De magistrados No Brasil Aí entenderam Que durante os 180 dias Vão dar uma segurada Na onda É a informação Que saiu agora Direto de Brasília Tá bom? Atenção Deixa eu falar pra você A oral sim A clínica do sorriso Que vem transformando A vida das pessoas Em todo o Brasil E principalmente Em Sarandi Veja É com muita alegria Que eu, Leonardo Apresento o Momento Saúde Oral Sim Quais são as principais Limitações De uma dentadura inferior? Na parte inferior As principais limitações Estão relacionadas A falta de fixação E estabilidade Dessa prótese móvel Essa mobilidade Além de dificultar A ingestão De alguns alimentos Pode desenvolver Algumas feridas Prejudiciais A saúde bucal Então, através Do tratamento Com implantes dentários Você volta A ter dentes Totalmente fixos E resgatar a saúde E o prazer De um lindo sorriso Oral Sim Agora, se isso pegar Realmente, vai dar o que falar Lembra da história Será que é uma boa? Será que é uma boa? Você vai prestar atenção Nesse vídeo Que você vai ver agora E vai dar a sua opinião Na nossa mensagem de texto 9-9-2000-6295 Aqui em Maringá Nós temos um problema Com preço E não é de hoje Vamos ver essa história O carro em casa Você não precisa ir mais Ele vai botar os carros Eu acho que era da estrela Eu era louco Para ter um postinho Daquele como criança Você lembra daquilo lá? Hot Wheels Deve ter também Então, é um saudosismo É um romantismo Podemos dizer assim A figura do posto De gasolina Né? Agora, se isso pegar Aí, que função Que vai ter o posto de gasolina? Fala para mim Aí, você está lá Na empresa Você fala assim Eu estou sem combustível Aí, o caminhãozinho encosta E o cara já É Vai depender de uma opção de coisa Inclusive do preço, né? Bom Manda sua mensagem de texto para mim 9-2000-6295 Fala o que você acha Você acha que é uma boa? É uma ideia legal? Vai pegar? Ou não vai pegar? E assim por diante Claro que dono de posto Vai ficar bravo Eu quero ver o posto De gasolina de Maringá Baixar as portas Eles metem a mão nos clientes É a mensagem que chegou aqui agora Eu estou lendo O que o povo está falando 05-03 O final aqui, ó Léo, manda um abraço Para o povo de Piabiru Está mandado Alô, abelha O abelha está mandando aqui Boa ideia É a mensagem que chegou aqui, ó Combustível delivery É Ideia de jirico Ele está falando aqui Ele não gostou, não Está bom para o empresário rico E para o governo Que aumentou os preços básicos Acima da média salarial Do povo Queiroz, lá do Novo Horizonte Ele está falando do negócio do carro Olha lá Olha a imagem lá É a novidade Você vai dar muito o que falar Você está lá no seu local de trabalho Em casa Você liga lá O cidadão vem Abastece seu carro E boa Você tem que sair de viagem Um exemplo Você vai sair 6 horas da manhã Você liga lá Você esqueceu Não deu para ir no posto O cara vai, abastece seu carro E boa viagem Essa que é a ideia Não sei se vai pegar Você vai dar Quero ver o posto de gasolina Esse aí já falou E o povo está mandando mensagem Está fevendo o negócio aqui Vamos lá Atenção Deixa eu falar para você Da Tecnoótica A Tecnoótica tem ofertas Maravilhosas para você O tempo todo Isso Coloca ali A Tecnoótica Óculos, joias e relógios Tem dois endereços Na Duque de Caxias Bem do ladinho Lá da Pernambucana E tem também na Brasil Chegando ali na Irval Tá, e tem preços Tem ofertas também Ó Óculos completo Armação mais lente multifocal Apenas 12 parcelinhas De R$ 15,90 Essa daí É a número 2 Óculos completo Armação com lente Antirreflexo visão Essa que você está vendo aí Ó Simples Visão simples Apenas 12 parcelas De R$ 13,90 E entrega em até uma hora Óculos solar adulto Ou infantil A partir de R$ 99,00 Esse você está vendo aí Ó E o anel de formatura Ouro 18 quilates A partir de 12 parcelas De R$ 89,90 E aliança em ouro 18 quilates 4 gramas 12 parcelinhas De R$ 89,90 Mas corra Corra na Tecnoótica Em qualquer um dos dois endereços E agora tem uma novidade Da Tecnoótica Viu Lá agora tem estacionamento Tem convênio Com estacionamento Você vai ligar no 3041-3996 Fala Eu estou indo aí Vocês Como é que eu faço Para o estacionamento Aí as moças Vão te orientar No estacionamento Ali da Duque E também da Brasil Tá bom? Tecnoótica Aproveite lá Porque a hora que acabar O estoque A oferta acaba E se você bobear Você não vai poder comprar Por esse precinho aí Tá bom? Preste atenção Vamos lá Porque tem informação Que não acaba mais Vai mandando sua mensagem De texto Já já nós vamos querer Saber a opinião do povo Com relação a A nova modalidade De abastecimento ali O salário mínimo Regional No Paraná Pelo jeito Vai ser o maior Do Brasil Vamos ver o especialista Falando O reajuste é de 5,8% O que eleva O piso regional Aqui no Paraná Para R$ 1.383 Na categoria 1 Podendo chegar A R$ 1.599 De acordo Com a categoria profissional É a primeira vez Que o reajuste salarial Do mínimo regional Aqui do Paraná Fica acima Do reajuste nacional Do salário mínimo Outra novidade É que também Pela primeira vez O reajuste Deve ser aplicado Já para este mês de janeiro Ou seja Ser pago Na folha salarial Do mês de fevereiro Sobre esse assunto Nós vamos conversar aqui Com o secretário De Justiça, Família e Trabalho Neyley Prevô Secretário Como é que o Estado Chegou a esses valores Qual é o estudo Que foi feito Para inclusive Deixar o salário mínimo Regional do Paraná Com um reajuste maior Do que o salário mínimo Nacional É, na verdade Foi feito um estudo Pelo Departamento De Empregabilidade e Trabalho Aqui da Secretaria De Justiça, Família e Trabalho E esse estudo Nos dava duas opções Nós optamos Por propor Ao Conselho Regional Do Trabalho A opção Mais favorável Aos trabalhadores Que garante Novamente No Estado Do Paraná Mantendo a tradição O maior salário mínimo Do Brasil Como é que isso vai impactar Nas contas dos empresários Na conta Enfim De todos aí Que precisam pagar Esse salário Nas contas do governo Olha, eu acredito Olha, eu acredito que o impacto Vai ser muito positivo Para a economia Porque na medida Em que o trabalhador Ganha mais Ele também Vai movimentar O comércio O setor de serviços O setor de turismo Hoje Toda pessoa Por mais humilde Que seja Por menor Que seja O seu salário Sempre procura Deixar um pouquinho De dinheiro guardado Para poder Ter um momento De lazer Com a família Um momento De diversão Fazer uma pequena compra E isso é fundamental Para manter aquecida A economia do Paraná E para que a gente Possa gerar mais empregos O trabalhador Receberá Em fevereiro A folha relativa Ao mês de janeiro Já com o novo valor Do salário mínimo Lembrando Que o mínimo regional Vale para as categorias Não sindicalizadas As categorias Sindicalizadas Têm A sua própria negociação Tá aí então Você viu como é Que ela explicou direitinho É sindicalizado E tal E tem os dissídios E tal Segue a regrinha lá O que não é Fique aí aberto aí Então essa é a informação Todo mundo ficou contentinho Falou Ó o salarinho Vai subir o maior Do Brasil Deixa eu ver O que o cidadão Tá falando comigo aqui Que vai acontecer De trote De vagabundo Pedindo combustível Abastece E rouba o cara Que fez O abastecimento O José Lá de Arapongas Tá falando isso aí Ó O cara vai ligar Fala Vem abastecer meu carro Assalto Já leva o caminhãozinho dele Chega Ah pelo amor de Deus O povo também não É muito fácil De abastecer Muito bom A equipe econômica Do governo Baixou na refinaria 3% dos combustíveis Aqui em Maringá Não sei na região Os postos aumentaram Ao invés de baixar Os preços da gasolina Essa é a bronca aqui ó Aqui é Brasil Alguém vai querer Levar vantagem Obrigado É verdade Com relação ao negócio Da novidade aí ó O que que é O senhor É igual O aplicativo do Uber Tem que ser registrado O cartão de crédito O e-mail Não é assim É Tem que ter um cadastrinho Entendeu Você tem que mostrar Que você é gente boa Para ele confiar Em te atender O resumo é isso aí Leo boa tarde Parabéns pelo programa O Rio de Janeiro Já está funcionando Ó Está vendo como é o negócio Por gentileza Qual a empresa De aparelhos auditivos Que você faz propaganda Audio Max A Alviton Que nós vamos falar Daqui a pouquinho Fique atento Para você pegar o telefone aí ó 926295 Quer falar agora Vamos lá Já embala lá Aqui é o telespectador Que manda Atenção A Audio Max Agora é a Alviton Está na Paraná Com a Carneiro Leão Com uma clínica Maravilhosa Enorme Para atender você lá Com muito carinho E a mensagem chegou Então você já sabe Você vai dar um pulinho Amanhã lá Você vai falar Com a doutora Luana Com o doutor Adilson A Ana Paula São os meus amigos Da minha confiança Que você vai tirar Todas as suas dúvidas Tem aparelhos De todos os modelos De todas as cores E de todos os preços O Mar Barato Começa com R$ 2,990 Você pode pagar Até 12 vezes Você fica duas semanas Com o aparelho em casa Para ver se você Vai se acostumar Sabia? Outra novidade Você chega lá E faz uma audiometria Você faz um exame Para saber se você Tem problema de audição Ou não Então é uma clínica Especializada Com mais de 10 anos 20 anos Aqui em Maringá E que todo mundo Vai te atender lá Com muito carinho Saiba disso Sempre passo lá Para tomar um café São meus amigos E aí eu vejo Os pacientinhos Que a gente manda lá Que assiste a gente É muito legal Então aproveite É uma empresa Especializada Com um know-how Muito grande Em aparelho auditivo Para idoso Para meia idade Para meninada Porque esse negócio De problema de audição Não tem idade Mas a Alviton Está lá para te receber Está certo? Vamos lá Presta atenção Lembra que a gente Mostrou aqui Bastante Na TV Uns cabrinha Fazendo assalto Usando uma metralhadora Lembra disso aí? Se tiver É isso aí Os caras estavam fazendo assalto A gente mostrou aqui E a gente ficou horrorizado Como é que em Maringá O cara vai fazer um assalto Usando uma metralhadora Um negócio desse E aí O que aconteceu? O cara foi Eles Eles Donos dessa arma Foram assaltar um cabrinha Aqui em Maringá O cara reagiu E descobriu Que essa arma Era de mentira Era fake O detalhe O detalhe é o biquinho Do cano Não é? Geralmente A arma Quando é de brinquedo A ponta onde sai a bala ali Ela é vermelhinha Para identificar O que é de verdade E o que não é E aí o cidadão A vítima Percebeu Eu vou pegar essa metralhadora E vou Bom Ó É isso aí Estou sabendo Aí no que aconteceu A operação O rapaz A vítima Tirou a chave da motoca Porque eles iam levar a moto Ele ia levar celular E ia fazer O terror em cima dele Só que daí O que aconteceu? O cidadão A vítima Percebeu Que era arma de brinquedo Brinquedo Fake E aí o que ele fez? Peitou os caras E tirou a chave da moto Falou não Aqui não tigrão Chamou a polícia E tal E os caras foram pegos E a arminha De brinquedo Tá de brincadeira Tão desconfiado Que é o mesmo cara Que andou assaltando Uns postos de gasolina Pelo jeito é Pelo jeito é Sistema vai funcionar sim Mas o cidadão Que falou do roubo Não está errado não Cadê a imagem de novo aí? Cadê meu querido Quem que tá lá? O Flávio? O Flávio gosta De ir lá no solar Das águas quentes Sabia? É Faceiro Parece um lambari Dentro da água Presta atenção Vamos ver a imagem de novo Você que tá ligando A TV agora Porque tem rotatividade Na audiência Tem uma pessoa De gente chegando Pouca gente saindo Graças a Deus O que acontece? A novidade aqui Você liga lá Tipo do Uber O cara vem com o caminhãozinho E abastece o seu carro Ou os seus carros De repente você tem mais Do que um carro Ou numa empresa Abastece todo mundo Paga na hora Passa o cartão E tá tudo certo Só que não é tão simples assim O cara não vai Embocado Em lugar suspeito E tá Porque ele pode correr O risco de ser roubado Tá Mas dá sua opinião aí 926295 O que você tá achando disso aí Você acha que é uma novidade Vai pegar ou não? E aí Nós vamos num posto Fazer o quê? Comer pão de queijo Comer pão de queijo Só Outra coisa que é errada Bebida alcoólica Não pôs de gasolina Bom Sem comentários Senão os caras vão ficar bravos comigo É que tem um amigo Que eu tenho aí Que falou assim Ó O posto não dá lucro Se você quiser Eu dou o posto pra você Eu tô esperando Até agora Não deu ainda Ei meu amigo A vítima não tava no ponto Léo A moto era dos bandidos A vítima estava no ponto de ônibus Isso A moto O bandido tava na A vítima tava no ponto de ônibus No que eles chegaram pra roubar A vítima tirou a chave Da moto dos ladrões Pra ficar bem claro Tá É Só faltava ele roubar o ladrão também Já que sua arma é de brinquedo Acho uma boa isso aí Léo Tá todo mundo gostando O cidadão tá mandando matar galm A gente coloca no ar O que que nós vamos agora Segura Solar das Águas Quentes Lá que você encontra o Flávio Feliz Ei Flávio O Solar das Águas Quentes Está a poucos quilômetros do centro de Maringá Onde você pode ir com a sua família Com toda a segurança Tenho certeza que você vai gostar Quem já foi vai sempre Você pode comprar a entrada pra um dia só Ou você pode comprar pro ano inteiro Que é o passaporte anual Aí você vê o tanto que você vai usar Uma pessoa é um preço A sua família toda é outro preço Mas quem vai gosta Essa água sai de mil metros de profundidade A cinquenta e três graus É uma água rica em propriedades Uma água muito legal Então você dá um pulo lá Tem abundância de água Tem água que não acaba mais Essa piscininha por exemplo aqui É água fria Pra mim nem nada Essa aí é a mais quente que tem lá Que é uma delícia Você dá uma entrada lá Relaxa e fica de bem com a vida Solar das Águas Quentes Pediu pra gente avisar Que vai ter carnaval lá esse ano Então você tá planejando pra ir no final de semana Sábado e domingo Sabe a que a previsão é de tempo bom 32462863 Você liga agora lá Ou então você manda um WhatsApp Pra esse número E eles vão te responder Você já faz a reserva do quiosque E assim por diante Tá certo? Vamos lá O que que é o negócio? Ah Presta atenção nessa história Que vem de Foz do Iguaçu Tá Vamos lá, se gole Aqui primeiro Pra depois passar aqui Então pra ir daqui Pra cá E tem que passar lá Isso Se pegar daqui Direto lá na outra Eu derrubo ele Mas ele foi esperto Ele sabia o que eu ia falar Presta atenção Vamos trabalhar Vamos falar sério Em Foz do Iguaçu Uma jovem mãe Presta atenção nessa história Levou o bebezinho Passando mal Com dor abdominal Dor na barriga Aí medicaram O menininho ficou bom Tal Não sei o que Daí a pouco o menino Piorou E veio o diagnóstico O menino morreu O menino morreu Aquela tensão Tal A mãe E o pai Atravessando pra ir pro Paraguai Porque São brasileiros que moram no Paraguai Mas trouxe a criança Pra ser cuidada no Brasil E aí o que que acontece Vem a informação Não Quando o rapaz do IML Chegou Colocou a criancinha No caixãozinho Falou Não A criança não tá morta A criança tá viva Olha De arrepiar a história E aí foi aquele Corre Vamos pra reportagem Pra gente entender esse caso O bebê de 49 dias Foi internado no domingo Dia 12 Em um hospital particular De Foz do Iguaçu Segundo os médicos A criança estava com fortes dores Na região da barriga A situação ficou grave A gente levou ele no hospital Primeiro Pra ver Ele tava com desconforto abdominal E aí ele tava com uma dorzinha Reclamando A gente chegou lá Pra ver o que que era E aí a médica passou um remédio Pro enjoo Que ele tinha vomitado E ele ia tomar um soro E ele só ficava bem no meu colo Ele tava no meu colo Lá sem chorar Tomando o sorinho dele Quando a médica trocou Do remédio pro soro De repente ele começou A chorar muito de dor E aí ele apagou No meu colo Algum tempo depois A equipe médica Do hospital particular Unimed Informou a família Que o menino Del Não sobreviveu A gente tava indo Pra nossa casa Lá no Paraguai Era umas 10 e pouca da noite Já O atestado de óbito Consta com 4 e meia Hora do óbito E aí minha avó me ligou Que ligaram A pessoa que foi lá Pegar o corpinho dele Pra trazer aqui pra M.L Ele ligou Chegou lá Ele tava vivo Ele tava Nessa hora Acendeu uma esperança Que você poderia ter Até hoje Nos seus braços? Acendeu uma esperança Mas com muito medo E com muita tristeza Do nosso filho Ter ficado sozinho Todas essas horas Sabe Não sei Numa sala Esperando A pessoa do necrotério Ir buscar ele Eu fiquei com muito medo Do que podia ter acontecido Com ele Tanto tempo sozinho Sabe Um bebê de 45 dias Numa sala fria Sem nenhum auxílio E ao mesmo tempo Eu não acreditei Eu achei que tinham trocado De prontuário Que era um outro bebê Como é que Depois que você vê O seu filho morto Você acredita Quando alguém te liga Que ele tá vivo Foi o agente funerário Que foi buscar o corpo Da criança No hospital Quem percebeu Que o bebê Não estava morto E avisou imediatamente A equipe médica A criança chorou Nós tivemos acesso A este áudio Gente, vocês não vão acreditar Eu tô aqui na Unimed Retirar o corpo do bebê Desenrolei o bebê do pano O bebê tá vivo Vocês acreditam nisso? Tá todo mundo correndo Que nem louco Aqui na Unimed Olha, eu fui colocar O neném dentro do cachorro O neném tava vivo E um detalhe É muito importante O intervalo de tempo Entre a comunicação Da morte da criança Feita pelo hospital E a descoberta De que o bebê Estava vivo Passou de seis horas O hospital Unimed Então encaminhou A criança Pra outro hospital De Foz do Iguaçu O Costa Cavalcante Aqui o menino Foi encaminhado Direto para a UTI Pediátrica Mas acabou morrendo Na manhã de segunda-feira O corpo do bebê Foi trazido até o Instituto Médico Legal Aqui de Foz do Iguaçu Na manhã de ontem Já na manhã de hoje Por volta das dez horas Os pais vieram até aqui Para realizar a liberação do corpo Para o sepultamento Que foi feito sem o velório E contou inclusive Com a presença dos familiares somente A família registrou Um boletim de ocorrência Na delegacia da Polícia Civil De Foz do Iguaçu Que agora investiga o caso Representantes da Unimed Também estiveram na delegacia Mas não quiseram gravar a entrevista É dura, hein? É dura você assimilar Um negócio desse aí O que eu fico imaginando É o seguinte Tudo na vida Dois pesos E duas medidas Se é filho Neto Ou afilhado De alguém Muito importante Você acha que teria acontecido isso aí? Com certeza que não É mais uma criança É mais um pai É mais uma mãe Que está lá E passa a ser um número Na recepção Vem o próximo Olá Natal Infelizmente é assim que funciona Mas se for netinho Filhinho De alguém muito influente Poderoso na cidade É tudo diferente O tratamento Infelizmente é assim que funciona No particular No público Aí tem gente de hospital Me assistindo Não, aqui no nosso hospital É diferente Se fosse diferente Não tinha acontecido isso aí, gente Para pra pensar Que não dá nem pra acreditar Uma história dela Óbito Morreu a criança Você está indo embora Não, não, não Espera a criança Está viva Aí você volta Tudo alegrinho Com medo Você viu a declaração da mãe E depois o diagnóstico Que morreu mesmo de verdade Ai, ai, ai Vamos trabalhar Meu amigo E minha amiga Que está assistindo A gente Agora E que possui Um financiamento De um veículo Sabe quando você Tem a sensação De que comprou um carro Mas está pagando O valor De duas Ou três vezes Você sabia Você sabia que é possível Reduzir o valor Dos juros Deste contrato É verdade Que eu estou falando Calma Veja só Esse caso de sucesso De mais um cliente O solucionador O Antônio Alves O financiamento pode ser De carro De moto E até de caminhão Entre em contato agora Com a equipe do solucionador Ligue para o número 3227-8629 Está aí na sua tela Ou então 98423-3241 Só o solucionador Oferece a você Uma análise gratuita E a garantia Do contrato Está certo? Você viu só? 85% Mais de 85% É muita coisa Deixa eu ver aqui O que o povo está falando Aqui meu amigo Nós vamos falar Sobre DPVAT Já 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 Nós vamos falar De DPVAT Léo Óbito Tem que ser atestado Por dois médicos Que assinam O documento É o telespectador Que está trazendo Mais informações Para mim aqui Rafael de Nova Esperança Um abraço meu querido Não saia daí não Eu vou para o intervalo É coisa rápida A gente volta já Se você tem financiamento De carro Moto Ou caminhão Suas parcelas Estão muito altas Está pagando com dificuldade Tem parcelas em atraso Saiba que você É mais uma vítima Dos juros abusivos Mas não se desespere A G4 tem a solução Reduzindo em até Oitenta por cento O valor da sua dívida Chega de pagar juros Ligue agora para a G4 Trinta, quarenta, trinta e um, vinte Escritório especializado Em revisão de juros Já pensou em começar o ano Com uma caminhonete Ou um lindo carro zero quilômetro Com apenas dez reais O Vale Sorte continua dois mil e vinte com tudo Para você ter a chance de realizar os seus sonhos Domingo que vem tem Um, dois, três prêmios de dez mil reais Dez motos Honda Fan no giro da sorte E no Super Prêmio Especial Fiat Toro Mais um novo HB20 Realize seus sonhos com apenas dez reais E contribua com a Santa Casa A nova Volkswagen já está nas ruas Diga oi pra ela você também Vox, bem-vindo A inteligência artificial Vox Novo Polo 2020 A partir de quarenta e nove mil novecentos e noventa Com taxa zero em vinte e quatro vezes Fazer parte da nova Volkswagen Vale Eu quero que você faça desse ano O melhor ano da sua vida Quer saber como? Transformação Sorriso A OralSim vai substituir a sua dentadura Ou ponte móvel Pelo tão sonhado implante dentário Ligue 3035-9600 Transforme o seu sorriso com quem entende Ligue 3035-9600 Vem pra OralSim, gente! OralSim, nossa família Constrói sorrisos Brinquedos, aviamentos e materiais escolares Você encontra aqui no Armarinhos Guinosa Tudo em até seis vezes nos cartões em juros Varejo com preços de atacado Armarinhos Guinosa Dois endereços em Maringá Se você tem financiamento de carro, moto ou caminhão Suas parcelas estão muito altas? Está pagando com dificuldade? Tem parcelas em atraso? Saiba que você é mais uma vítima dos juros abusivos Mas não se desespere A G4 tem a solução Reduzindo em até 80% o valor da sua dívida Chega de pagar juros Ligue agora para a G4 3040-3120 Escritório especializado em revisão de juros Sábado é dia de se divertir aqui na telinha da Band A nossa convidada é cantora Duda Bertelli Você me ajuda quando exagero no copo Estou até agora a raciocinar a criatividade de vocês Tem uma matéria muito legal que a gente fez em uma festa fantasia Isso e muito mais você vai ver aqui na TV Maringá Sábado às 22h30 Antes de desistir, amor O quê? Estamos de volta ao vivo com imagens de Maringá neste momento E a roda gigante roda Por que ela roda? Porque tem gente lá pagando Aquele outro brinquedo que tem ali em frente da Pernambucana Já levaram embora, já desmontaram já Eu estou esperando... Não, caía, todo dia caía Todo dia caía E o cara pagava para passar medo e para gritar Todo dia Estamos ligadinhos à Suzana, lá da Zona 3 Da Vila Operária Família, tá bom Ô Léo, que vergonha a nossa Maringá, hein? O governo baixa o valor dos postos Aumentam por onde anda o PROCON para fiscalizar O Marcelo aqui de Maringá O que nós vamos pela sequência? Espera aí Presta atenção que esse tempo atrás Não faz muito tempo, no final do ano A imprensa nacional noticiou uma tragédia que aconteceu Se não me falha a memória No estado de Minas Gerais Onde várias pessoas estavam numa cachoeira E veio uma chuva E aí aconteceu uma tragédia Morreu quase com a família inteira Mostra essa imagem pra mim Enche a tela Porque daí eu vou contando a historinha Presta atenção O helicóptero fez uma imagem De uma cachoeira Olha lá em cima no leito do rio Que vem descendo um tsunami Quem tá aqui embaixo Nem imagina o que tá pra acontecer E a água desce, meu querido A água desce E quem tá ali Para pra pensar Olha como é que o negócio É perigo Vem tudo Toda sujeira que o rio vem trazendo Vai cair ali em cima Então aconteceu essa tragédia lá em Minas Gerais E aí o meu querido Marcão Que é colaborador do programa aqui Mandou essa imagem pra gente O helicóptero fez O helicóptero fez a imagem Sabendo que vinha uma cheia Então É isso, isso Essa imagem que eu queria Olha lá Aquela aguinha sossegadinha Tal Mas choveu na cabeceira Choveu na cabeceira Aí de repente você tá aí com a sua família Você não vai ficar olhando pra cima Aí chega a água, meu querido É assustador isso aí É assustador Então cuidado com cachoeira Que você não sabe Esquece, esquece Olha lá Virou um cataratas ali Do nada De fração de segundos Imagina se tem alguém boiando Brincando E o que A força da água Força da natureza É impressionante Ela leva tudo Olha É impressionante Aí na cola Tem outro videozinho ali Que o Flávio vai colocar Ah, não sei Você que sabe Vamos fazer? Não, mas tem um outro video Pra gente mostrar Hoje vai ser o dia dos videozinhos Olha lá A chuva É enchente Aí passou a enchente Deu uma diminuída na água Correto? Olha lá a ponte Aí o cara vai passar com a motoca lá E pam, pam, pam Entendeu? Olha lá Não brinca com chuva Era uma trilha Era uma trilha Não, mas deu a enchente E do lado de cá O barranco comeu E do lado de lá comeu Só ficou uma trilhazinha Aí ele foi com a moto Essa moto não é pesada Que o negócio Olha lá Para pra pensar O cara falou De moto Você é o bichão mesmo Falou Não, vou passar de moto Olha lá Só o gritinho O gritinho Deus me livre Então esse negócio Com o tempo feio aí Não se brinca Um chuvarado Olha lá Olha lá Aqui foi tragando E foi levando tudo Deus me livre Vamos lá Léo Júnior Você tá muito trágico hoje Assusta as pessoas Tem material novo aqui Deixa eu falar pra você Da Metal Tintas A Metal Tintas Tem uma tradição Em servir você Com muito carinho Não é de hoje Ó Vamos começar o ano Dando um visual novo A Metal Tintas Tem a maior variedade De tintas Imobiliárias Automotivas E industriais A Metal Tintas Trabalha com as melhores Marcas Coral Souvenir Dakar Cia Color Quentone Fabem E o Killing Engar Tintas E outros A Metal Tintas Conta com uma equipe De profissionais Altamente especializado Pra lhe orientar Na hora de você Comprar sua tinta A equipe Do nosso querido Jurandir É extremamente competente Veja Não perca tempo Rodando pela cidade Para comprar tinta Vá direto Na Metal Tintas É fácil de estacionar Avenida Laguna 1268 Esquina com a Avenida Riachuelo Metal Tintas Com as cores Com as cores da economia Metal Tintas Na Laguna Esquina com a Riachuelo Próximo do Parque do Engar Você já sabe Naquela esquina famosa Tem Sarandi Nova Esperança Paranavaí E tem Nova E tem Marialba Tá certo? Tá dado o recado aí Todo mundo interagindo Mandando mensagem de texto Querendo dar opinião Você viu que a gente mostrou Uma nova modalidade De abastecimento de carro E a maioria do povo Tá falando aqui também Tá dando opinião Aqui ó Ficou alerta Contra a natureza Não se brinca O Marcão Ele que mandou o vídeo aqui ó Léo Esse aplicativo Já foi proibido Pela justiça Por questão de alta Periculosidade Os postos de combustíveis Tem todo o preparo De segurança Dos tanques Pra não correr explosão O Odair Do Cidade Alta Que tá dizendo isso aí ó Estão falando pra mim Que já tá rodando lá No Rio de Janeiro também Além de Sorocaba Ai 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 Então Muita gente gosta Olha lá Boa tarde A rotatória na entrada de Salandir Em sentido Marialva Tá um caos aí Faz tempo que o povo Tá reclamando aí Da reportagem também Imagens fortes Chocantes Neste momento Que você pode botar A criançada pra ver Olha lá Coloca no ar pra nós Flávios Restaurante Pizzaria Pizzaria e restaurante É pizzaria primeiro né Depois restaurante No horário do seu almoço Saiba que o melhor local Na Zona 7 Naquela região É Flávio's Pizzaria e restaurante Olha a infinidade De pratos deliciosos Sobremesa Pra você se deliciar Não é local de regime não É local de comer bem Fica na Pedro Tax 481 Tá certo? Quando for à noite Aí não é restaurante Aí é pizzaria Que tem aquela tradição De muitos anos Olha que delícia isso aí Eu gosto de pizza E quem gosta de pizza Consegue sentir o cheiro Na televisão Sabia? E tem esse franguinho também Tem a pizza doce Tem um monte de coisa gostosa Lá na Flávio's Pizzaria e restaurante Você pode ligar no 3029 7788 3029 7788 Agora Você liga lá E pede a pizza Em meia horinha Já chega pra você No seu local de trabalho Em casa Onde você está De repente você está Numa reunião Aí ó Saiba que a Flávio's Pizzaria e restaurante É uma ótima opção Tá bom? É bom demais Vamos lá Presta atenção Que na época Dos governos anteriores Explorava o povo Com o negócio do DPVAT DPVAT é aquele seguro obrigatório Você paga o IPTU Paga o IPVA Você paga o seguro obrigatório E o licenciamento É picaretagem Pra tudo quanto está lá Pra ferrar o povo brasileiro A verdade é essa daí Só que uns anos atrás Preste atenção Que um Um brasileiro Habilidoso Fez um videozinho Pra mostrar pra você A evolução Que nós brasileiros Estamos tendo Ao longo dos anos Por conta desse negócio Do DPVAT E a gente vai falar Sobre isso já já Coloca o vídeo Com o áudio André Vamos ver Aqui uma demonstração aqui O que é interferência Do governo federal Sobre a coisa Aí ao longo dos anos A gente vem pagando Muito imposto E muita coisa Sem necessidade Isso aqui é o seguro Obrigatório Do ano de 2015 Na época lá Eu implaquei a minha moto Paguei lá O seguro DPVAT 292 Aí eu não sei Onde foi que eu coloquei O de 2016 E 2017 Aí aqui é o de 2018 Aí já era o Michel Temer Deu uma baixadazinha 185 reais e 50 centavos Aí vem Aí aqui já é O governo do presidente Bolsonaro Só pra vocês verem aqui Isso aqui foi do ano passado 84 centavos Aliás 84 reais e 58 centavos Aqui já foi Da administração Do Jair Bolsonaro Agora Olha a surpresa aqui Viu Olha a surpresa Tchan 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 Olha o que é Que eu vou pagar Esse ano 12 reais e 30 centavos Ô dedada abençoada Que eu dei naquele presidente Viu Ele falou Dedada boa Que eu dei no 17 lá E agora vou no 38 E assim por aí É impressionante Você viu como é Que é o negócio O Bolsonaro entendeu Que existe uma máfia Uma falcatrua No tal do DPVAT Sabe quanto tem No caixa do DPVAT lá Guardadinho pra eles 8 bilhões de reais Aí Pelo amor de Deus Arrancando o couro Do povo brasileiro Não dá tempo de mais nada Final de mais um programa Bande Cidade A gente volta amanhã Às 6h20 Sem falta Até lá Tchau Bande Cidade Oferecimento Oral Sim Implantes Nosso carinho Constrói sorrisos O solucionador A maior assessoria De negociação